Fala galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um corpo bonito no Roblox Primeiro, eu vou pesquisar Roblox Girl Gente, lembrando, é grátis Você vai tipo, pegar essa personagem Peraí Você pesquisa Roblox Oi É Aí ó, vem aqui Olha, eu já tenho esses índices Aí você pesquisa Woman Aí você vai pegar simplesmente essa personagem Aí pronto, você pegou, ótimo Você vai vir aqui em personalizar Cabeça e corpo Vamos começar para os troncos O tronco, você pega o da mulher Aí gente É Braço, você pega da mulher Da Roblox Girl Você vai pegar de novo Aí nas pernas É bem simples Você pega a perna do garoto Aí gente Mas se você Parece ser corpo de menina Mas também é corpo de menino Esse corpo é de todo tipo Se você for menino, você também pode usar Aí gente, eu vou modificar meu personagem Peraí Pronto Primeiro eu vou vir em camisas clássicas Vou pegar aqui Deixa eu ver Essa daqui, vai Aí eu vou vir em calças clássicas Vou pegar essa Porque eu vou fazer uma menina Aí Gente, eu vou lembrar Você pode fazer do seu jeito Vou botar uma cabeça Que tal Essa daqui, ó Pra ficar mais realista Vou vir em rostos Porque é esse daqui Já que tá aqui Eu vou pegar Esse cabelo Não, esse Vou deixar Assim mesmo E gente Esse é o vídeo Espero que tenham gostado E tchau